O governo federal vai fortalecer a rede brasileira de bancos de alimentos, um serviço que recebe e doa produtos a instituições. Além de reduzir o desperdício, a ideia é que a comida chegue mais rápido a quem precisa. Ao ir às compras, o consumidor escolhe frutas, legumes e verduras fresquinhos e com boa aparência. Mas os que ficam na prateleira, mesmo que próprios para o consumo, muitas vezes acabam no lixo. Para reduzir perdas, facilitar a doação e fazer esses alimentos chegarem a quem precisa, o governo federal quer fortalecer a rede brasileira de bancos de alimentos. Nós estamos alçando a rede brasileira de bancos de alimentos a um outro patamar, muito mais fortalecido e alinhado a vários compromissos assumidos pelo Brasil, inclusive na esfera internacional. O fortalecimento da rede é um dos objetivos da estratégia intersetorial de redução de perdas e desperdícios de alimentos no Brasil. Por isso, a ideia é facilitar ainda mais as doações e reduzir o desperdício. Uma das melhores formas de minimizar esses desperdícios é fazer com que os seus colaboradores tenham consciência na prática do dia a dia, mudando a cultura do local e fazendo com que eles levem essa informação a um número maior de pessoas para que todos eles contribuam com a sustentabilidade do planeta.